Qual episódio tu acha que a audiência mais gostou Porque isso é uma coisa tipo assim bizarra Tem pelo menos 3 pontos de vista Pra tu dizer se um podcast é bom Tem o teu ponto de vista do convidado e da audiência Tá ligado? Qual que tu acha que a audiência mais curtiu Que tu acha que tem mais Sei lá, a galera mandando meu Deus, minha vida Cara, então, eu curti pra caramba fazer Um foi o do Redpill Tem muita gente ali Opa, foi mal aí batido nos mic É que eu sei como é que é É, isso foi uma merda Nós vamos comprar outro Algum dia nós vamos comprar Mas, cara, eu vejo que os de relacionamento Foram os que mais, não sei se mudou Vida, eu vejo que talvez a galera comentando Que teve uma mudança significativa mesmo Foi mais nessas linhas de psicologia De galera de exercício, de nutrição e tal Mas de que mais audiência, mais gente elogiando Foi o do Fé Alves, o primeiro que a gente fez dele E o do Redpill agora O do Thiago, o manual do Redpill lá Só que, cara, é uma galera que eu não sei Até quanto que eles acham que aquilo é bom Porque eles estão numa comunidade Que tem que falar que aquilo ali é bom Ou se eles realmente acharam Que agregou alguma parada pra vida deles Principalmente nesse tema de relacionamento Porque eu vejo que eles são muito um grupinho Que tipo, ah, o Thiago tá no podcast Comenta que foi massa, que foi muito bom Que vou botar carinha de pedra Então, não sei até onde que foi bom de fato Mas até hoje os episódios que a gente gravou com o Wesley Tem gente que comenta O episódio que a gente gravou com o Guto Galamba Tem gente que até hoje que comenta lá Que foi muito bom e tal Que o Guto é um tapa na cara da galera também O Guto é muito bom, mano A gente vai fazer outro com ele? Não, nem tá marcado, pô Eu não sei mais porra nenhuma, velho Eu encontrei ele, na real Toda vez que eu vou ali pra jureira eu encontro ele Sério? Aham, porque ele joga beat tênis Nas quadrinhas que tem ali na praia mesmo Aham E eu jogo futebol aí nas quadrinhas do lado ali Puta, então Daí direto eu encontro ele ali Aham É, o bicho é viciado, pô Ele é viciado Ele chega de manhã e fica o dia inteiro É por isso que tá com o shape daquele jeito 25 minutos é o caralho É só por isso, sim, confia É só por isso O cara nem treina, pô E... Qual tu acha que foi o melhor na visão do convidado, pô? Já teve essa pira assim Tipo alguém que, sei lá Queria muito participar do podcast Porra, nunca percebi nesse sentido assim Isso aí a galera esconde um pouco, né? Tipo o cara não fica... É, não dá claramente opinião assim, né? Mas muita gente já elogiou bastante Fala que o clima é leve Que é gostoso de lá bater papo e tal Essa é mana, inclusive Essa eu acho que não veio aqui Mas a Lucy, que é uma sexóloga Na verdade ela não é sexóloga, eu acho Cara, ela é psicóloga de quem vai no urologista, tá ligado? O cara que tem alguma disfunção Ah, tá, entendi Ela é psicóloga especialista nesse... Tipo, em ereção masculina Que não sei se é ereção É, específico... Muito específico, né? Sim Mas basicamente quase todas as doenças sexuais masculinas Nesse sentido de broxar e etc São psicológicas, né? Daí ela explicou isso e tal, foi massa Só que ela é uma senhora Ela deve ter uns 65 anos, talvez E foi bem legal assim Daí ela agradeceu um monte de convite Mandou essa semana de novo Já agradecendo Ah, eu vi o Reels que vocês postaram Ficou linda a imagem Não sei o que, tipo... Daí eu achei massa Eu adoro quando tem esse reconhecimento Que tu vê que é sincerão, assim, sabe? Que é uma pessoa que não tá acostumada Em um monte de podcast Não tá... E daí foi massa Mas, cara, não sei, assim Eu nunca fui atrás da percepção Do convidado a fundo, assim Tu já fez isso? Cara, não muito Só quem fala naturalmente assim, né? Mas teve gente que já veio aqui E tava muito nervoso, assim Que daí tu vê, tipo, que a pessoa Era, tipo... Bizarra, assim Tipo, pessoa de, tipo... Caralho, deixa eu tomar uma água Antes de começar, meu Deus, tô tremendo, tá ligado? Isso é louco, velho Sim A gente passou por ele já, também Mas o cara... Que a gente acostuma, na verdade, né? Que tá fazendo isso toda semana e tal Mas tem gente que veio a primeira vez A segunda vez Tu ficava nervosão no começo, assim? Cara, nervosão, não Mas... É, ficava um pouco mais... Era um pouco mais difícil do que hoje, assim Não conseguia falar com tanta fluidez Qual foi o episódio que tu ficou mais... Pá, nervoso, assim? Foi os primeiros? Tu acha que não teve alguém, tipo... Eu fiquei nervoso, tipo, quando a gente trouxe o Twin Eu fiquei um pouquinho, assim, caralho, velho É o Twin, mano Que era um bicho que eu... Chegiga Pô, de bicho que eu acompanhava mesmo, assim Tipo, já vi muito vídeo pra caralho E o bicho tá aqui E acho que ele foi o máximo, assim, tá ligado? Não, um que eu fiquei... Tipo, eu sou fãs aço de futebol Sempre gostei, sou havaiano, né? Aí foi o Marquinhos lá Ah, o Marquinhos Porra, aí o Marquinhos deu uma balançada Pediu pra ele assinar minha camisa lá, tudo Massa pra caralho Que eu nunca imaginei que eu ia ter uma troca de ideia Com o cara duas horas ali Suave, trocando ideia, né? Foi muito massa Uma coisa que não aconteceu Que eu quero que ainda aconteça Que ele falou que vai um dia fazendo isso Aí tomando uma Que ele não bebeu Ah, naquele dia ele não tomou uma Não, porque, pô, eu queria muito ver o bicho doido Porque falam que ele bebe pra caralho É? É, mas... Até me fugiu aqui Qual que era a pergunta mesmo? Ah, tá, se eu fiquei nervoso Cara, não, eu fiquei nervoso Mas fiquei receoso com alguns O do Redpill era um que eu tava um pouco receoso antes Porque eu não sabia até onde Eu podia bater de frente ou não Pra dar merda, tá ligado? Mas daí foi bem suave Foi bem tranquilo E daí teve uma menina que foi lá Que era antifeminista Que eu também achei Cara, a chance disso aqui da merda É muito grande, né? Daí eu falei, beleza Mas daí eu fui A gente trocou a ideia Foi de boa também Eu até concordava com algumas paradas Que ela falava Só que é mais o jeito de falar Do que o que se fala, assim, né? Mais a agressividade Eu tenho a sensação que é sempre isso É O do Redpill também Do Redpill também É a mesma sensação que eu tenho Várias paradas que o cara concorda Mas o jeito de falar mais agressivo e tal Encomoda muita gente E realmente, sei lá Não é o meu jeito de me comunicar, né? Mas Dá hype pra caralho O cara falar desse jeito Ou a mina falar desse jeito Mas daí ela foi Eu achei que ia dar merda Até que foi de boa Só que deu merda depois Daí ela Porra Cara, sem noção pra caralho Se tu não quiser falar Também não fala Mas eu nem lembro Porque ela pediu pra gente mandar Fazer os cortes pra ela Pra ela postar Tipo Pra gente ser o social media dela Tá ligado? Só que sem nem o que Tipo, ela queria que vocês Dessem os cortes pra ela Postar na rede social dela Ao invés de vocês postarem Exatamente Sendo que ela poderia Simplesmente ela fazer Vocês fazerem Sim, porque a gente sempre manda O arquivo pro cara, né? Sim Quando ele pede e tal Tem gente que baixa do YouTube Direto e nem pede pra nós E quando a pessoa nem pede A gente já pergunta Cara, quer o arquivo pra fazer? Porque vai uma qualidadezinha melhor Claro E pergunta Quer o arquivo pra fazer os cortes? Muita gente pega Muita gente não pega Tem gente que não faz os cortes Fala Cara, eu não tenho ninguém Pra fazer o corte pra mim Mas quando vocês postarem Bota compartilhado lá comigo Tipo, o dela não Não falou nada Eu mandei pra ela Dê ela Ah, podem fazer os cortes pra mim E tal Daí a gente falou Pô, a gente faz os cortes Pra botar no nosso No Insta a gente pode botar Compartilhado contigo Por perfil lá Mas no YouTube não tem como, né No YouTube vai pro YouTube Daí ela assim Não, mas eu quero que vocês Façam pra mim Pra eu postar nas minhas redes Tipo, sem noção Não sei se nunca foi Num podcast Ou se é uma pessoa Difícil mesmo Eu acho que é Pelo conteúdo ali Pelo jeito que ela falava Eu já achei que era Uma pessoa sem noção Mas até ali tava de boa Daí ela deu um ultimato Pô, ela falou assim Ou vocês Ou vocês fazem os cortes Pra mim Ou tira o episódio do A Assim Pra vocês tirarem Daí eu tirei Tirei A gente já tinha postado cortes Tinha uns cortes Que estavam indo bem Até porque é um assunto Polêmico pra caralho Tinha uns cortes indo bem E tal Tirei tudo do A Tirei os Reels Tirei tudo E fez um contratinho De uso de margem Então assinou Mas tu nem assinou Tu só escreveu teu nome Nem botou Foda-se Sim, mas é tu, beleza Sim, sim Mas daí agora Você sempre Cara, direto a gente esquece É isso que é o parado Ah, esquece Mas tem que fazer O certo era fazer, na real O certo é fazer Eu fiquei de fazer Nunca fizemos É, então Mas é só pra evitar As situações assim, né Eu já tive vários cortes Que tive que tirar, velho Vários E daí eu pessoalmente Tipo, ela tinha o meu contato, né Daí eu falei assim Oi, irmão Uma pessoa desse naipe assim Eu não quero mais Nem contato Bloquei ela no ato Bloquei ela no insta E bloquei ela no podcast Aí ela foi mandar mensagem Pro Pedro Pedindo desculpa Ai, não precisava ter tirado O episódio Não sei o que Eu falei, ai, irmão Ela literalmente pediu Pra tirar Sim, exato A pessoa meio perturbada Eu acho, né Mas fazer o que? Que merda, velho Cara, eu já passei Uma situação Parecida Eu tô pensando Se eu quero falar Tá pra falar Cara, eu convidei uma Eu não vou falar quem é Eu tinha umas meninas Que tem um podcast Numa cidade próxima aqui Que é um podcast Com uma conotação Extremamente sexual Tá E aí eu tinha convidado elas Pra participar aqui Do Sem Groselha Pra fazer um Sem Groselha Com elas Só que aí, cara Eu peguei E a minha ideia Nunca foi fazer um conteúdo Extremamente sexualizado Tá ligado? Tipo, no nível Vocês sabem o que eu tô falando Cara, e daí Tipo, umas duas semanas Antes delas virem aqui Cara, elas foram No Pagode da Ofensa Cara, daí eu assisti O Pagode da Ofensa Eu falei assim Cara, meu canal vai acabar Se elas vierem aqui E falarem tipo 1% do que elas falaram lá Vai dar muita merda E não é a minha ideia Tipo, eu não quero viralizar Com conteúdo sexual E o conteúdo O propósito é ser intelectual A pessoa Tipo Desenvolvimento pessoal Desenvolvimento pessoal É, tipo Tem como eu trazer Várias pessoas Do nicho sexual Mas Entrevistar elas Por um outro ponto de vista A gente tinha marcado Com a Amy White Que perdeu a porra do voo Aham Tá ligado Mas Não ia ser sexual O episódio Eu ia falar sobre O ponto de vista dela Da vida Experiência como host Podcast Tipo, tem muitos pontos De vistas interessantes De uma pessoa Que trabalha no nicho sexual Que tu pode Aprender coisas Não necessariamente sexual Aí eu fui Trocar uma ideia Com Uma dessas meninas No Whats Eu falei assim Cara, então O podcast ali Nosso É de um outro jeito Pô, a gente vai Por um outro lado Tal, tal, tal Cara, a menina Se ofendeu num nível Ela falou Não, cara Eu não consigo nem explicar Assim, velho Tanto que a menina Se queimou Tipo, ah não Eu não preciso de vocês Porque o nosso podcast Vai explodir Porque a gente vai receber O MC Não sei o que Porque vocês Mano E eu só tava querendo dizer Assim, cara Eu não quero que tu vai lá E diga que tu quer Receber jato de sêmen Na tua guela Tá ligado Eu quero ter uma conversa Só, tipo Eu falei com a maior educação Do mundo Só qual que era O intuito assim Cara, a menina Tomou umas dores Mano, assim Tipo, sem noção Sem noção Sem noção Sem noção E o podcast Delas não explodiu E é isso A vida Continua Mano, bizarro E poderia explodir Esse que é o rolê Poderia também Foda-se, velho Só que, mano Tipo, tem gente Que é muito sem noção A pessoa não tem Não aceita a crítica Não aceita, velho É, e é como tudo Tá um pouco hoje, né Corra, tu não pode falar nada Que Tanto que Cara, eu já sei certinho Hoje quando a gente posta Um reels Alguma paradinha Uma parada que vai viralizar É alguma coisa Que tem uma opinião Contrária Tipo, bináriozinho, né Tipo, é isso ou não É isso, não é isso Cara, tu sabe Que vai vir um monte de galera Me meter a pau Vocês respondem assim Tu fica puto às vezes Cara, eu comecei a avacalhar agora, velho E tá dando boa Tu mete o louco nos comentários, pô Do podcast Tô comentando Tipo, ah, vem uns caras Tipo, a Lucy Que foi essa sexóloga lá Ela falou assim Hoje muitos homens broxam Porque eles não aguentam A pressão da mulher Porque a mulher hoje Tá numa situação Onde ela recebe Muita informação sexualizada Que a gente vê Já baixa a calça do cara E quer cair de boca Ela falou isso E daí ela falou E muitos meninos Que são realmente meninos Não tão preparados Pra isso tudo assim Do nada E broxa E daí ela falou Tipo, mulheres Parem com isso Tipo, fica Caralho, velho Eu jamais imaginei isso Como um problema É, daí ela falou Fica com o cara De boa, tal Que naturalmente sobe Tipo, é natural, pô É natural É, teoricamente É, e naturalmente Vai subir e tal E daí ela falou isso aí Aí começou um monte de homem Falou assim Eu quero é que caia de boca Não sei o que Nos comentários, tá ligado E daí ela falou também Que uma relação sexual normal Não tem uma duração gigantesca, né E tal Começou a botar No corte tudo tem isso E a galera Ah, eu fico É, eu fico tanto tempo Eu não sei o que lá Daí eu comecei Eu falei Ah não, pirocudo Eu comedor Não sei o que lá Ficou do podcast, tá ligado Daí eu fico botando E uma raça cult Caralho, mano Daí a gente ficou com essa Cara, vamos começar A meter o louco, velho Quando vem alguém Com os comentários Muito absurdos Vamos zoar mesmo E daí começamos Agora responder uns assim Você é louco, pô Aham Pô, o meu eu fico puto Às vezes tem uns no YouTube Assim, que a galera xinga muito Assim, eu fico puto, velho Tipo Não tem muito o que fazer, né Não tem muito o que fazer Mas nem a gente Tu responder é a pior coisa Sim, sim Daí tu vai cair na pressão ali É, a gente começou a responder Meio zoado assim Porque daí vem gente rindo Aí o cara fica mais pistola ainda Comenta mais E daí eles ficam se matando Lá nos comentários E engajamento A milhão Eu acho que esse é um Grande segredo É Mas é divertido Tem sido divertido Muito bom esse corte, né Pô, dá uma moral, velho Deixa o like Se inscreve E aí